De manhã cedo uma mensagem de bom dia Ela não imagina o meu sorriso de alegria Eu conheci faz pouco tempo essa guria Me fez sentir o que há tempo eu não senti Fez tudo isso e mais um pouco sem sequer me ver Pessoalmente o que eu mais quero é te conhecer Prometo se me der uma chance eu vou fazer valer Mudou minha mente pra melhor e eu só pensei em te ter Ah, amor de quarentena É muito mais do que a ficada ou um simples esquema Uma parada muito forte e é especial E mais do que um fight é uma conexão mental Ah, amor de quarentena Não sei mais tudo o que cê fala parece um poema Eu te garanto eu tô contigo pro que te enviar Quando eu passar a quarentena Eu sei que eu já estaria louco se tu não tivesse aqui Então vem me dá um abraço que eu vou te fazer sorrir Te ver só de lingerie Me sujando de batom Noçando só pra mim enquanto embrasa no meu som E vai arranhando minhas costas como na primeira vez Você me faz feliz como nenhuma outra fez Eu juro pra você sempre vai ser assim Tudo vai acabar mas nosso amor não tem mais fim Ah, amor de quarentena É muito mais do que a ficada ou um simples esquema Uma parada muito forte e é especial E mais do que um fight é uma conexão mental Ah, amor de quarentena Não sei mais tudo o que cê fala parece um poema Eu te garanto eu tô contigo pro que te enviar Quando eu passar a quarentena vamos pra onde cê quiser Vem voltar pra onde a gente vai Não importa o lugar a gente sai Amor está contigo eu quero mais Que querer tudo isso é o que me satisfaz O som da sua voz é o som que me traz paz Não imagino bem bem quem você me faz O que se torna sólido ninguém desfaz E o nosso amor é lindo e cresce mais e mais Ah, amor de quarentena É muito mais do que a ficada ou um simples esquema Uma parada muito forte e é especial E mais do que um fight é uma conexão mental Ah, amor de quarentena Não sei mais tudo o que cê fala parece um poema Eu te garanto eu tô contigo pro que te enviar Quando eu passar a quarentena vamos pra onde cê quiser Mas não tem nada a ver O importante é só eu e você Num quarto escondidinho Transando gostosinho Você em cima de mim É um sonho sem fim Então vem cá me beija E aumenta o clima Sex tipo Anastasia Em cinquenta tons de cinza E você vai ver Eu vou te dar prazer Dá tapa na sua bunda Até ficar rosê Ah, amor de quarentena É muito mais do que a ficada ou um simples esquema Uma parada muito forte e é especial E mais do que um fight é uma conexão mental Ah, amor de quarentena Não sei mais tudo o que cê fala parece um poema Eu te garanto eu tô contigo pro que te enviar Quando eu passar a quarentena vamos pra onde cê quiser E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí